Estamos de volta. Ó, todo mundo sabe que o Coringa está de férias, né? E aproveitou para entrar no conservatório musical de sanfona. E está estudando bastante. Aonde ele vai? Está levando a sanfona para a academia. Para a academia. Quero mandar um beijo aqui para o Quinho Ventura, a voz mais bonita do Brasil. Ele que é a voz do Boa Noite Humanos, né? Do Olá Humanos, do Alerta Nacional. Ele é a voz oficial. E agora é a vinheta oficial da Banda Bate Fofo. Vamos ouvir a vinheta? Vamos lá, vamos lá. Banda Bate Fofo. Banda Bate Fofo. Afofando forró. Ficou bonito. Vê a outra, a outra está melhor. Vai, a outra. Banda Bate Fofo. Bate Fofo. Bate Fofo. Afofando forró. Tem outro, tem outro. Tem uma bonita. Banda Banda Bate Fofo. Afolosando sucesso. É o quê? É o quê? Vai lá, virar, rapaz. A outra, a outra, a outra, a outra. Banda Bate Fofo. Afolosando sucesso. Essa banda vai estourar. Vai, vai. Já estourou. Já estourou. Essa banda, tem tudo, tem tudo, tem tudo. A gente vai ficar milionário. Vai, vai, Gostela. Já estou vendo a foto no avião. Pronto, já tinha, sabe? Banda Bate Fofo. Já estou vendo os cases, as cases descendo, sabe? Na carreta. Vai ver. Está até no tomigão do Faustão. O que é isso? Está até concorrente? E para você que não sabe, Faustão está sem programa, viu? Está sem programa, viu? Ele está internado. Está internado, viu? Saúde para o Faustão. Saúde, que Deus abençoe. Ele está hospitalizado, não sei qual hospital, em São Paulo. Teve uma disposição. Faustão, um beijo, Faustão. Um beijo. Fausto Silva, um beijo. Deus te dê recuperação. E volte rápido. Volte rápido para casa. E aí, Faustão não quer mais saber da televisão, não. Agora é só contando as rotas de 100, né? Vai morar na Itália? Pronto. Está vendo? Rapaz, falar em dinheiro. Fala em dinheiro. O Neymar está arruinado, dinheiro. Está. Por dia. Por dia. Agora ele pode chamar a gente para ir para a festa. Não, entenda bem. O Neymar, eu falei com ele, depois do Lago, né? A história do Lago, comecei com ele. Aí, foi quando eu falei da tal da... Não é a Larissa, que é a menina que o povo tanto fala, né? Mas veja a diferença. O pai cuida do dinheiro do Neymar. Olha como deu certo. Não é? Presta atenção. A menina queria já gastar do tempo. O pai e a mãe, não. Faço não. Pense no seu futuro. Eu estou do lado do pai e da mãe na Larissa, viu? Eu estou do lado do pai e da mãe. Eu. Pode ficar de biquinho, chateado. Vai perder seu tempo fazendo mimimi. Eu estou do lado do pai e da mãe na Larissa. Que administrou muito bem a fortuna dela. A vender a casa. Sim. E assim é só vender. E é só vender. Toda história tem duas versões. Tem a verdadeira, né? Presta atenção. Aliás, toda história tem três versões. A mentirosa, a verdadeira e a que está valendo. Então, aguardem, viu? A verdadeira aposta é a que o povo conta. É a que o povo conta. Porque todo mundo se meteu, fofoca, saiu de fofoca, penele, penele. Não sabe dar missa um terço. Né? Não sabe que ela queria emprestar dinheirinho para o namorado. E a mãe veio. Eps! Não. Ela deu um carro para o seu contribuinte para o namorado. Ela deu um carro para o namorado, foi aí. Olha. A gente... A gente... A gente... A gente...